Na sexta-feira santa do ano de 1993, um crime no abrigo Dom Pedro II, no bairro da Boa Viagem, chocou a população de Salvador. Durante o café da manhã, o interno Augusto da Silva Peixoto, de 46 anos, matou a facadas a irmã Lindalva Justo de Oliveira, de 40 anos. Na época, o assassino que foi preso disse que tinha matado por ciúmes. 14 anos depois, em 2007, o Vaticano concedeu o título de beata à irmã Lindalva. Por causa do martírio vivido, foi dispensada a comprovação de um milagre para que a religiosa se tornasse beata. A cerimônia de beatificação no estádio do Barradão foi presidida pelo então arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Geraldo Magela, que reuniu religiosos de todo o país e do exterior, principalmente da congregação Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, a qual pertencia a freira. Também entre os presentes estava a mãe de irmã Lindalva. 1 agora é do Senhor! 2 agora é do Senhor! 2 agora é do Senhor! 2 agora é do Senhor! Té 4." 2 na sala é do Senhor Ele é do Senhor e do Senhor! 1 agora é do Senhor! 1.